da Fisiologia do Exercício, com essa iniciativa de vocês. Eu me sinto bastante honrada e feliz com o convite, né? E é um desafio para mim falar sobre treinamento de força na terceira idade, principalmente considerando todos os excelentes palestrantes que já passaram aqui, né? Naquele primeiro bloco e agora também. Então, eu me sinto bastante honrada, fico bastante feliz e espero, de alguma forma, contribuir aí com vocês. Vocês estão vendo já a minha tela? Só, Aloysio, só me dá um ok, se está tudo certo. Tudo ok, estou me vendo sim, viu? Então, está jóia. Bom, então, pessoal, agradeço, né? Então, Aloysio, Tiago, Rafael e todos os demais envolvidos aí na organização desse perfil e dessa iniciativa, né? De levar informação boa à população e também agradeço a presença de todos. Eu vi ali que a minha orientadora de doutorado está presente, né? Professora Tânia Benedetti. Então, obrigada pela presença de todos e vamos lá. Bom, então, o convite de hoje é para falar sobre benefícios do treinamento de força na terceira idade, do músculo ao coração. Nós vamos, na realidade, coloquei aqui alguns tópicos, né? Para falar com vocês hoje. Primeiro, eu vou fazer uma contextualização geral sobre envelhecimento, relembrar um pouco das recomendações de prática de exercício físico de maneira geral para idosos, e depois a gente entra especificamente nos benefícios do treinamento de força em idosos, trazendo um pouquinho do que há de mais recente nessa área, e alguns dos estudos que eu desenvolvi em parceria, né? Com o grupo de estudo e pesquisa em metabolismo, nutrição e exercício, coordenado pelo professor Edilson Cirino, que foi meu orientador de mestrado, e com quem eu tenho, né? Uma relação, uma parceria até então. Nós, obviamente, né? Que falar sobre benefícios do treinamento de força em idosos é algo extremamente amplo, né? Mas a gente vai focar especialmente, especificamente, a nossa conversa em parâmetros relacionados à força e massa muscular e também alguns aspectos de saúde cardiovascular, tá? Bom, todos, né, já ouviram pelo menos algo relacionado, ou já leram algo relacionado à questão do envelhecimento populacional. Então, é fato que mundialmente e nacionalmente a nossa população está envelhecendo, né? Então, a pirâmide, aqui eu trago dados do IBGE, onde a gente percebe claramente que em 1980 a pirâmide etária no Brasil era realmente uma pirâmide, né? Onde a gente tinha uma base muito mais ampla e poucos chegavam à idade acima de 70, 75, 85, 90 anos e assim por diante, né? Nessa época, em 1980, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era 62 anos e hoje a gente tem uma estrutura etária, uma pirâmide etária muito diferente daquela observada há 20, 30 anos atrás, né? E as pessoas realmente estão vivendo mais tempo. Hoje, a expectativa de vida, né? O ano passado, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 76,7 anos, variando, obviamente, né? De região para região, mas isso já mostra claramente que a população está envelhecendo, né? E o que que é o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento é um processo natural, dinâmico, progressivo, marcado por modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda da capacidade do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade, maior incidência de processos patológicos, né? Então, a gente muitas vezes associa envelhecimento a alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas, psicológicas, fisiológicas, associadas à doença. Mas é interessante que a gente perceba que mesmo com o envelhecimento sem a doença, as alterações decorrentes desse processo, elas geram incapacidade física e prejuízos na mobilidade, maior risco para a queda, perda de independência física de maneira geral e queda na qualidade de vida, tá? E aí, considerando, né? O processo de envelhecimento, considerando também esse envelhecimento populacional que a gente acabou de relembrar um pouquinho da estrutura etária, é interessante que a gente pense o que fazer com essa população que está envelhecendo, né? É interessante e ótimo que a gente tenha conseguido, né? Do ponto de vista de avanços tecnológicos, avanços na saúde, conseguido com que o homem viva mais, mas, além de viver mais, é importante e extremamente essencial que a gente pense que esse viver mais esteja atrelado à saúde, esteja vinculado à maior qualidade de vida, né? Não adianta acrescentar anos ao sujeito se esses anos não estiverem, se esses anos não puderem ser gozados de maneira prazerosa, com saúde, com bem-estar, com satisfação e qualidade de vida, né? E aí, nessa perspectiva, tanto estratégias farmacológicas quanto não farmacológicas são pensadas e criadas pra promoção de um envelhecimento saudável, né? E dentre essas diferentes estratégias, sem dúvida alguma, a prática de atividade física, de uma maneira geral, é essencial, né? Pra que esse envelhecimento seja saudável, né? E aqui eu trago as recomendações da Organização Mundial da Saúde pra idosos, e as recomendações são bem específicas em indicar a importância desse idoso se envolver em atividades físicas aeróbicas, de intensidade moderada, ou de intensidade vigorosa, mas adicionalmente a essa atividade física de intensidade, de predominância aeróbica, é extremamente importante que esse idoso tenha também um envolvimento, se engaje em pelo menos duas vezes na semana em atividades de fortalecimento muscular, né? E a recomendação ainda comenta, né? Que em outros dias da semana, três dias, né? Pelo menos três dias da semana, esse idoso se envolva em atividades físicas multicomponentes que também incluem o componente força muscular ali, né? O componente força a ser trabalhado nesses programas multicomponentes, tá? E por que se fala tanto e tá tão estabelecido, e não só a OMS, mas todos os outros órgãos que recomendam e que falam de exercício e atividade física para idoso são unânimes em reconhecer a importância do treinamento de força para um idoso. Isso tá muito atrelado às alterações que acontecem com o envelhecimento na composição corporal e no sistema neuromuscular de uma maneira geral, né? Então a gente sabe que com o envelhecimento acontece uma redução da massa muscular, nós temos aí informações de que dos 20 aos 50 anos, o ser humano perde cerca de 10% da massa muscular, tem alguns estudos que mostram uma redução de 3 a 10% de perda de massa muscular a cada década de vida, a partir dos 40 anos, mais ou menos, e entre 20 e 90 anos a gente tem uma perda de quase 50% da massa muscular, né? Então isso é extremamente relevante e traz implicações bastante negativas, né? Então essa redução da massa muscular associada à redução da força muscular que vem em conjunto a isso, traz uma série de prejuízos em relação à capacidade funcional do sujeito, né? E a citar, por exemplo, dificuldades ou prejuízos no andar, na mobilidade, no equilíbrio, em atividades de vida diária e maiores chances do sujeito apresentar alguma queda ou fratura. E nesse contexto é que o treinamento de força é recomendado, né? Para que a gente consiga minimizar ou reverter várias dessas alterações que são observadas em composição corporal e aspectos de capacidade funcional e sistema neuromuscular de uma maneira geral. E aí quando a gente fala, então, disso tudo, nós entramos especificamente na temática da palestra que é falar sobre os benefícios do treinamento de força em idosos, né? E aí a gente vai passar por alguns dos estudos que mostram o benefício desse tipo de treinamento e especificamente no componente força e massa muscular. Então, na realidade, já está muito bem estabelecido que esse tipo de treinamento é o melhor tipo de treinamento quando se pensa em melhora, em aumento de força muscular, força e massa muscular para o idoso. Então, aqui a gente tem um posicionamento, né? É, um posicionamento que foi publicado em 2019, que indica que o treinamento de força deve ser realizado de duas a três vezes por semana numa intensidade de 70% a 85% de 1RM em exercícios a serem executados em duas a três séries e que esse tipo de protocolo, né? Essas características de um treinamento de força gerariam favoráveis adaptações neuromusculares tanto em adultos e idosos saudáveis, né? Tanto em idosos saudáveis quanto em idosos com condições crônicas, tá? E aí, então, eu trago aqui uma das meta-análises que sustentam esse posicionamento de 2019 que mostra verdadeiramente vários estudos indicando os benefícios do treinamento de força no aumento da força muscular, né? E aqui a gente tem nesse hall de estudos elencados nessa meta-análise tanto estudos que analisaram protocolos de intensidade mais alta quanto estudos que analisaram protocolos de intensidade média, né? Moderada ou leve, tá? E aí, é bastante expressivo o resultado dessa meta-análise, né? Mostrando realmente o efeito favorável do treinamento de força na força muscular. Esse estudo ainda, ele mostra também que menos estudos avaliam, né? A massa muscular ou a morfologia muscular, mas também existe indicativo tranquilo informando que esse tipo de treinamento, de fato, promove hipertrofia muscular, né? Agora, quais seriam as variáveis? Então, isso já é evidência, já é bem estabelecido e já seria meio que esperado, né? Se a gente pensar lá no princípio básico de treinamento, a especificidade. Eu treino força pra aumentar o quê? Força, né? E se a força é mediada também pelo aumento da massa muscular, não só, né? Mas também pelo aumento da massa muscular, isso já era meio que esperado e a literatura é bem unânime em indicar que, de fato, isso acontece com esse tipo de treinamento. Agora, quais são as variáveis que eu posso manipular pra potencializar os benefícios desse tipo de treinamento na força e na massa muscular? Então, esse estudo ainda, essa revisão de 2015, ela mostra lá os diferentes componentes de uma prescrição de exercícios, né? Que podem ser manipulados e qual que é o coeficiente de explicação desses componentes da prescrição que explicam o aumento da força muscular em idosos, especificamente, em idosos saudáveis, tá? Que a gente tem que frisar essa questão. E aí, essa meta-análise indica que as principais variáveis que podem ser manipuladas e que, de fato, apresentam uma potencialização, potencializam os efeitos do treinamento de força são o período do protocolo de treinamento, a intensidade de treinamento e o tempo sob tensão, tá? As demais variáveis analisadas, né? Frequência semanal, número de séries, número de repetições por séries, tem vários indicativos, estudos individuais e pontuais, dando alguns direcionamentos, mas talvez a quantidade e a qualidade de estudos até então ainda não é suficiente para dizer em idosos que essas variáveis potencializam ou não, né? Os benefícios desse tipo de treinamento. E aí, para essas três variáveis especificamente, a gente tem que... Os melhores resultados são encontrados em programas de treinamento longos, né? De 50, 53 semanas, por exemplo, numa intensidade de 70 a 79% de 1RM e com o tempo sob tensão total de 6 segundos, tá? Então, aqui já tem alguns indicativos importantes quanto à prescrição para potencializar o ganho de força muscular em idosos saudáveis. Esse é um estudo individual, né? Isolado, que eu trago para vocês, que nós conduzimos com o grupo do professor Edilson, que mostra que um protocolo... Que teve o objetivo, né? De comparar diferentes sessões semanais com o volume equalizado na força muscular, massa muscular e composição corporal, percentual de gordura em mulheres idosas. A gente conduziu um protocolo de 16... Desculpa, 12 semanas de treinamento. As idosas realizavam 8 exercícios de 10 a 15 repetições máximas e elas foram aleatorizadas em 2 grupos. Um grupo treinava 2 vezes na semana, 3 séries por exercício e o outro grupo 3 vezes na semana, 2 séries por exercício. A gente fez a avaliação da força muscular de membros superiores e inferiores por meio do teste de 1RM e a avaliação da compreensão corporal pela DEXA. E o que nós observamos? Que tanto para força muscular de extensão de joelhos quanto de supino e também para massa magra, os resultados dos grupos que treinaram em diferentes frequências semanais foram semelhantes. Ou seja, treinar 2 vezes na semana parece ser suficiente para aumentar a força muscular e aumentar a massa muscular desde que o volume seja equalizado em relação a um protocolo de treinamento 3 vezes na semana. Isso vai ao encontro das meta-análises mais recentes que falam sobre o efeito do treinamento da frequência semanal nos ganhos de força e hipertrofia muscular, mas que são conduzidos em populações gerais e não apenas em idosos. Esse foi o nosso, até então, a gente sabe que esse é o primeiro estudo que foi conduzido equalizando o volume semanal de treino. E aí a gente encontra resultados semelhantes, similares a essas duas revisões sistemáticas com meta-análise conduzidas e incluindo estudos envolvendo jovens também. Esse aqui é uma outra meta-análise publicada também recentemente que mostra que esses benefícios do treinamento de força na força e massa muscular, elas também podem ser observadas em indivíduos muito idosos, idosos muito idosos. Então essa é uma população que tem sido alvo dos estudos justamente pelo envelhecimento populacional. Antes era difícil da gente encontrar muitos idosos acima de 80 anos, 90 anos e hoje isso já está mais comum, os estudos têm focado nessa população. E aí a gente observa que é bem interessante também que esse tipo de treinamento para essa população que pode estar mais fragilizada e tem maiores decorrências do envelhecimento pela idade mais avançada, a gente também tem ganhos em termos de força muscular e de hipertrofia muscular, tá? E ainda essa meta-análise mostra que não tem quase, são mínimos os relatos dos estudos individuais mostrando efeito adverso associado a esse tipo de treinamento nessa população de idosos muito idosos, tá? E aí é interessante a gente fazer um link, né, entre aumento de força muscular e massa muscular com melhora na capacidade funcional, que é justamente isso que a gente quer, né? Promover uma capacidade funcional melhor para o idoso, para ele ter uma melhor, uma dependência física menor e uma melhor qualidade funcional, maior facilidade de se envolver em atividade de vida diária. E nesse estudo que a gente conduziu lá no mestrado, publicado em 2013, bem antigo, né? Mostra realmente que 12 semanas de treinamento de força foram suficientes para promover melhoras em atividades ou em indicadores de capacidade funcional. Então, esse é um protocolo, uma bateria de testes que avalia, por exemplo, flexibilidade, habilidades manuais, velocidade e também resistência muscular e assim por diante. A gente encontrou resultados bem interessantes, tá? E aí, até então, eu falei, né, dos estudos que mostram os benefícios do treinamento de força na força e massa muscular em idosos saudáveis. E os idosos com condições clínicas específicas? Aqueles que estão ainda mais afetados em termos de sistema neuromuscular e composição corporal? Será que também se beneficiam desse tipo de treinamento? Então, eu só cito aqui para vocês duas meta-análises recentes também, que mostram que... Desculpa, não são duas meta-análises. Um é um estudo de revisão sistemática e o outro uma meta-análise. Que mostram que esse tipo, né, de treinamento, treinamento de força, é capaz, sim, de promover aumento de massa muscular em idosos com diagnóstico de sarcopenia, de napenia. E também, essa outra meta-análise mostra que esse tipo de treinamento é eficaz para aumentar a massa muscular, desculpa, força muscular de pacientes com câncer idosos, tá? Então, a gente sabe, né, que o câncer é uma doença crônica que afeta também a força e a massa muscular e esse estudo, ele mostra que o treinamento de força é capaz de aumentar a força muscular desses pacientes também. Nessa meta-análise, ainda não tem evidência do aumento de massa muscular em pacientes com câncer. Talvez pela baixa qualidade metodológica dos estudos e a alta heterogeneidade também dos estudos. Isso é frisado também nesse estudo de 2019 de Melo e colaboradores, tá? E aí, pessoal, é interessante a gente pensar que além do idoso se beneficiar diretamente com o aumento de massa e força muscular, com o treinamento de força, ele vai se beneficiar indiretamente com a melhora de outros parâmetros, outros desfechos em saúde que estão associados à massa e à força muscular. Então, a gente tem na literatura vários estudos de associação mostrando que a massa muscular e a força muscular se associam com parâmetros inflamatórios, com parâmetros de saúde celular, que tem sido estudado mais recentemente, com parâmetros de saúde cardiometabólica de uma maneira geral, rigidez arterial, né? Então, são benefícios que podem ser secundários, digamos assim, né? Ou que são mediados, que podem vir do treinamento de força, mas que talvez sejam mediados pelo aumento da força da massa muscular. Então, esse é um ponto bem importante de se pensar. E aí, a gente entra especificamente, então, os benefícios do treinamento de força na saúde cardiovascular, né? Então, a força e a massa muscular se associam também a alguns indicadores de saúde cardiovascular, mas agora a gente vai falar dos estudos que mostram o benefício direto do treinamento de força em alguns indicadores de saúde cardiovascular. Então, a gente sabe que o envelhecimento, ele promove mudanças estruturais e funcionais no sistema cardiovascular, incluindo, por exemplo, o aumento da rigidez arterial, né? Medida aqui nesse gráfico pela velocidade de onda de pulso. Então, né? Nós percebemos aí que com o avançar da idade, acontece aumento da velocidade de onda de pulso, medida em diferentes locais. E isso é um indicador de rigidez arterial, que é um forte marcador para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E no envelhecimento, é um indicador que muito se associa com o desenvolvimento da hipertensão arterial, tá? Além disso, a gente tem também alterações cardiovasculares relacionadas a disfunção vascular, então, com o envelhecimento acontece menor capacidade ou menor... O vaso, ele fica menos capaz de se vasodilatar, o que é extremamente importante do ponto de vista de saúde ou função endotelial, né? Isso muito associado à menor biodisponibilidade de marcadores ou de vasodilatadores importantes, como, por exemplo, o óxido nítrico, né? E isso também está associado a maior aumento da pressão arterial com o avanço da idade. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra claramente o aumento da pressão arterial com o avanço da idade em diferentes raças, né? Tanto em indivíduos jovens, quanto... Desculpa, em indivíduos brancos, quanto negros, e também tanto em homens quanto em mulheres. E quais são as evidências, os indicativos que a gente tem hoje na literatura quanto ao efeito do treinamento de força, especificamente na pressão arterial de idosos? Essa meta-análise de 2018 mostra que, de maneira geral, os estudos conduzidos até então envolvendo treinamento de força apontam para uma redução da pressão arterial sistólica em indivíduos idosos, tá? E aqui ele faz uma subanálise de acordo com o tempo total do protocolo de treinamento, né? Então, protocolos menores tendem a ter um efeito mais heterogêneo em relação à redução da pressão arterial e não significativo. Protocolos com duração de 3 a 6 meses já mostram uma redução importante e significativa e maiores do que 6 meses também, na verdade, tem um estudo que foi incluído aqui na meta-análise, né? Que mostra uma associação não significativa. Aqui nessa meta-análise, isso para pressão arterial sistólica, para diastólica, algo parecido, né? E um efeito geral positivo em termos de redução da pressão arterial diastólica. Aqui nessa meta-análise, a gente tem tanto estudos conduzidos com idosos normotensos quanto pré-hipertensos e hipertensos, né? Esse estudo da professora Mara Patrícia, publicado agora em 2020, ele é conduzido especificamente com estudos envolvendo adultos idosos hipertensos e a gente observa um resultado bastante interessante. Esse é o resumo gráfico, né, do estudo, tá? Que mostra primeiramente, nessa figura 1 aqui, né? Que o treinamento de força é sim capaz de reduzir pressão arterial de idosos hipertensos na ordem de 6,7 milímetros de mercúrio para a sistólica e 3,5 para a diastólica. Além disso, nessa figura 2, ele mostra que a maior redução, né, existe um potencial maior do treinamento de força em reduzir pressão arterial em indivíduos mais jovens, né? Então, menores que 65 anos, se comparado a maiores que 65 anos, que também se beneficiam em termos de redução de pressão. E ele mostra ainda uma relação entre maior redução de pressão e níveis iniciais de pressão arterial. Então, de fato, aquelas pessoas que estão com a pressão arterial mais elevada no início de um protocolo de treinamento, vão ter um benefício adicional ou melhor, se comparado a pessoas com pressão arterial mais controlada, mais próxima do que seria bom ou ótimo, né, ao longo do tempo. cronicamente, tá? Então, essa é uma revisão bastante interessante, publicada recentemente. E o que será que explica essa possível redução da pressão arterial em decorrência de um programa de treinamento de força em idosos? Para a gente responder essa questão, não é tão simples assim, né? A gente tem que lembrar dos determinantes da pressão arterial, débito cardíaco e resistência vascular periférica. Débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca e volume sistólico, e resistência vascular periférica refere-se ao resistência que o sangue encontra na árvore arterial ao longo do seu percurso. E aí, os mecanismos de redução da pressão arterial com exercício, de uma maneira geral, normalmente perpassam o sistema nervoso autônomo, né, ou atividade do sistema nervoso autônomo, por exemplo, a redução da atividade nervosa simpática, a redução da rigidez arterial e aumento ou melhora da função endotelial, função vascular, especialmente aumento de substâncias vasodilatadoras e redução de substâncias vasoconstritoras. Isso tudo em conjunto promoveria a redução da resistência vascular periférica e isso associado à melhora de outros fatores de risco auxiliariam, né, ou contribuíram para a redução da pressão arterial. E aí, o que nós temos de evidências hoje, ou dos benefícios do treinamento de força nessas variáveis, né, variabilidade da frequência cardíaca ou sistema modulação autonômica, atividade nervosa simpática, rigidez arterial e função vascular. Hoje, esse aqui é um estudo original, né, publicado também há um tempo, já em 2013, ele foi fruto da minha dissertação de mestrado, onde a gente encontrou redução da pressão arterial sistólica, mas não redução da pressão diastólica nem média, em mulheres pós-menopausadas. Aqui nós tínhamos só mulheres normotensas, tá? Mas essa redução da pressão arterial sistólica, ela não foi acompanhada por alteração nem da atividade nervosa simpática e nem um outro indicador de modulação autonômica, tá? Então, e isso vai ao encontro de meta-análises que mostram que o treinamento de força, de uma maneira geral, não apenas em idosos, não promove alteração em indicadores de variabilidade da frequência cardíaca. Essa é uma meta-análise, uma revisão que mostra o impacto de programas de treinamento de força de alta e baixa intensidade na rigidez arterial especificamente e na pressão arterial, mas eu trago aqui só os resultados de rigidez arterial. Essa meta-análise, ela mostra que os resultados são bastante heterogêneos, né, não existe uma unanimidade em relação ao efeito desse tipo de treinamento na rigidez arterial. Aqui essa figura fala dos protocolos de treinamento de força de alta intensidade e aí alguns estudos individuais encontram, inclusive, aumento da rigidez arterial com o protocolo de alta intensidade de treinamento de força, mesmo tendo encontrado redução de pressão, tá? E outros estudos mostrando nenhuma modificação e até uma redução da rigidez. Então, o resultado não é muito unânime, tá? Mas parece, né, que a maioria dos estudos indica aí que é uma... Existe um efeito nem positivo nem negativo na rigidez arterial com o treinamento de força em idosos especificamente, tá? Tem outras meta-análises que mostram o efeito desse tipo de treinamento na população em geral, que também apontam para essa mesma direção. Aqui a gente tem os estudos que foram conduzidos com protocolos de treinamento de baixa intensidade e a maioria deles também não encontrou redução nem aumento da pressão arterial... Desculpa, da rigidez arterial após o protocolo de treinamento, tá? E aí, esse estudo é bastante interessante porque ele permeia, né, ele traz alguns dos possíveis mecanismos que explicariam um aumento de rigidez arterial com protocolos de treinamento resistido de alta intensidade. Isso estaria associado ao aumento de concentração de norepinefrina durante a execução do exercício e aumento também de algumas substâncias vasoconstritoras durante a execução do exercício. Isso estaria, talvez, associado a um efeito crônico, tá? Mas ele mostra, né, no estudo que ainda não está claro se em idosos acontece aumento ou redução ou manutenção da rigidez arterial. E, em termos de treinamento resistido de baixa intensidade, ele sugere que não tem modificação, né, e que isso estaria associado a uma manutenção dos níveis de norepinefrina e, embora tenha aumento de concentração de substâncias vasoconstritoras, existe também maior biodisponibilidade de substâncias vasodilatadoras e isso faria com que o protocolo, né, esse tipo de treinamento não proporcionasse aumento e nem redução de rigidez arterial. Mas, então, será que, se a gente viu que não tem redução, não tem melhora em variabilidade da frequência cardíaca, talvez nenhuma melhora também em rigidez arterial, será que a redução da pressão arterial estaria associada à melhora na função endotelial? Poucos estudos avaliam especificamente isso em idosos, Então, aqui é uma revisão geral, tá, que inclui estudos com jovens, adultos e idosos. Esses quatro estudos são conduzidos com média de participantes maior do que 60 anos, tá, mas todos eles com doenças, por exemplo, doença arterial periférica, doença insuficiência cardíaca ou doença coronariana, né, e aí os resultados também não são tão claros, tá, Tem um estudo que puxa bastante, né, o gráfico aqui em favor do treinamento resistido, mas ainda é necessário, são necessários mais estudos nessa temática, tá. Esse estudo a gente conduziu também junto com o professor Edilson, né, com o grupo do professor Edilson, foi cabeceado ali pela professora Cris e L, a gente observou que o treinamento de força, um programa de treinamento de força de 12 semanas foi capaz de reduzir pressão arterial sistólica, diastólica e média em idosas hipertensas e pré-hipertensas e de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico. E nesse estudo a gente conseguiu mostrar uma associação significativa entre maior disponibilidade de óxido nítrico e maior alteração na pressão arterial sistólica, né, então quanto maior a biodisponibilidade de óxido nítrico, maior é a queda da pressão arterial vista em decorrência desse protocolo de treinamento, né, então a gente tem aí um indicativo de que talvez de fato a redução da pressão seja em função de melhora de função vascular. Para fechar, não sei se eu estou no tempo ou se eu já passei, não estou controlando muito bem aqui, mas já estou acabando, Aluísio. Para fechar, eu gostaria de reforçar um ponto, né, que, assim, eu tratei de algumas pequenas variáveis, né, de poucas variáveis, que mostram de fato o benefício do protocolo de treinamento de força na saúde do idoso, né, então realmente a literatura é vasta em indicar que esse protocolo, esse tipo de treinamento é bastante interessante e essencial para um bom envelhecimento. Mas, apesar disso, a gente tem alguns dados dos Estados Unidos, mas isso provavelmente não é diferente dos dados que a gente tem no Brasil, apenas 8,7% dos idosos participam de programas de treinamento de força, né. Então eu trago aqui a mensagem, né, que talvez a gente tenha que olhar também por uma outra perspectiva, né, apesar da gente observar e já ter bastante claro, tanto para os profissionais da área da saúde, da educação física, quanto até mesmo para a população, que fazer exercício de força é fundamental, é essencial para o idoso, a gente ainda não conseguiu convencê-los ou a gente ainda não conseguiu fazer com que eles de fato pratiquem esse tipo de exercício, né. E aí aqui são algumas das barreiras para a prática de treinamento de força, incluindo aí barreiras pessoais, barreiras sociais, barreiras ambientais, e eu destaquei algumas aqui, né, como por exemplo medo, medo, medo inclusive de ter algum evento negativo em decorrência da prática de treinamento, falta de conhecimento, a não prioridade em relação ao exercício por parte do idoso e também a falta de suporte social, né. Então algumas das barreiras para a prática de treinamento de força em idosos. E aí, com essa informação, com esses resultados, a gente elenca aqui, né, alguns dos possíveis direcionamentos para a gente pensar, para quem estuda especificamente treinamento de força em idosos, né. Primeiro, acabei não comentando ao longo da apresentação, mas várias das meta-análises que eu apresentei têm uma heterogeneidade muito grande, né, indicando que existe uma heterogeneidade em relação aos protocolos que são avaliados e os resultados, embora apontem para um benefício, são muitas vezes baseados em estudos que têm um alto risco de viés, uma qualidade metodológica não tão positiva, tá. Embora a gente tenha tido aumento expressivo na qualidade metodológica dos estudos nos últimos anos nessa temática, tá. Mas a gente precisa ainda ter mais estudos com melhor qualidade metodológica quanto às variáveis que podem potencializar os benefícios advindos do treinamento de força em diferentes desfechos. É necessário condução de estudos com idosos acometidos por doenças, porque a maior parte dos estudos que analisam, inclusive, manipulação de variáveis de treinamento, são conduzidos com sujeitos saudáveis, idosos saudáveis, e a gente fica em dúvida se isso pode ser aplicável a idosos com doenças crônicas. Também são necessários estudos dos moderadores, mediadores e mecanismos atrelados aos benefícios advindos desse treinamento. E, por fim, acho que algo muito importante é estabelecer, né, é a necessidade de se estabelecer estratégias para aumentar a adesão e aderência de idosos em programas de atividade física de maneira geral e, especificamente, em programas de treinamento de força, né. Esse é um grande desafio que nós temos enquanto profissionais da educação física, tá. Agradeço a atenção, agradeço a presença de todos vocês, espero ter contribuído. e agora eu fico aberto aí para o...